Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo cheiroso desse meu Brasil? Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus! O vídeo de hoje é um lançamento dessa marca e é um perfume frutado. Ele tem flores, tem sim, só que o lado frutado dele, de frutas suculentas, de frutas amarelas, é bem presente. É um perfume perfeito para o outono. Eu amo usar essa fragrância em dias chuvosos, em dias a menos. Pode até estar calor, pode. Não precisa estar chovendo e nem estar friozinho, mas precisa ser à noite, pelo menos à noite. Ele é um perfume suculento, você tem vontade de morder a pele, esse lado frutado dele é bem proeminente. Rick, Rick Pitch, Rick Pitch, esse é o nome desse querido, um Del Parfum de 100ml da Nuance Elo, lançamento agora de maio. Foi o finalzinho aí de abril, maio, a marca trouxe o Rick Pitch. Esse perfume, pra quem não sabe, eu acredito que todo mundo que está me assistindo saiba, mas é sempre bom a gente aqui deixar falar isso uma vez mais. A marca Nuance Elo é referência em perfumes inspirados de grandes marcas lá fora, de perfumes super famosos, perfumes caríssimos. Esse aqui, por exemplo, é inspirado no Cacille de Parfums de Marli, que é uma empresa de nicho. A Nuance Elo trouxe a sua versão, mas se você der um Google agora, se você parar esse vídeo e der um Google agora, e pesquisar o valor do Cacille de Parfums de Marli, gente, é por volta de R$1.800, R$2.000, o maior frasco, a maior volumetria. Aí vem essas empresas, no caso aqui é a Nuance Elo, e traz pra gente, e se inspira nesses perfumes, trazendo altíssima matéria-prima e com preço camarada demais, que vocês já sabem. Nuance Elo só tem uma volumetria, 100ml, eles só trabalham com 100ml. Então, esse frasco é aquele frasco que tem o courinho, porque todos os perfumes inspirados em nicho, lá da Nuance Elo, é nesse frasco que tem o courinho. E os perfumes que são inspirados de grife, é aqueles quadradinhos transparentes, que eu acho muito top. Rick Peach, esse é o nome dele, inspirado no Cacille, no perfume Cacille de Parfums de Marli. Eu tô deixando a foto, eu não tenho esse original, eu conheço o cheirinho, mas eu não tenho na minha coleção. Então, tô deixando na capa do vídeo a foto. Rick Peach, olha que coisa mais linda, gente, tá vendo? É um frasco de vidro, a tampa é super segura, todo branquinho, esse couro fake, todo branquinho. Ecológico, fake nada, tá? Ecológico, couro ecológico aqui. Tá vendo? Tem essa plaquinha amarelinha aqui, o Rick Peach, Nuance Elo. Ó, é bem presinha. Aqui o borrifador é prata. É maravilhoso, é um jato muito gostoso. Gente, é o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês? Eu vejo esse perfume pra ser usado em temperaturas amenas ou à noite, durante a noite. Eu não... Esse é um gosto meu. Não é um perfume que eu gosto de usar durante o dia. Eu acho ele muito especial pra ser versátil. Eu acho que ele tem esse cheiro frutado requintado, que ele requer um pouco mais do que o dia. Cês tão me entendendo, né? Quando você borrifa o Rick Peach, que é pêssego rico, né? A tradução. Você já sente de imediato o cheiro da groselha preta, que traz esse azedinho, esse lado frutado. Pra mim, esse perfume, ele é basicamente frutado, gente. Ele tem flores e já chego lá e vou falar quais são as flores que compõem essa fragrância. Mas o lado frutado dele é o que brilha. Logo que você borrifa na sua pele, você sente a groselha preta, trazendo esse lado frutado azedinho, junto com o cítrico da mandarina. Aqui não vai ter limão, eu não sinto a bergamota, eu sinto a mandarina, que é esse cítrico um pouco mais floral, trazendo até um leve esverdeadinho. Um verdinho esverdeadinho. Um verdinho, mas assim, super leve e sutil. Então, são essas duas notas que você sentem, que você vai sentir, mandarina, junto com a groselha preta. Só que ele já sai com as frutas amarelas. Você também sente essa pegada de damasco, de pêssego, e junta com um leve toque de jasmin. No caso aqui é o jasmin manga, que é essa floralidade branca. Mas o que eu sinto de verdade, que é o que você vai sentir do outro lado também, é esse cheiro da groselha, do pêssego, do damasco, que tá muito forte aqui. Gente, eu já vou falando pra vocês, a fixação desse perfume está monstra, tá? Tá? A nível hard, gente. O negócio tá assim, ele fixa de um dia pro outro. Esse Rick Pit tá fixando de um dia pro outro. Se você passar, tipo, oito borrifadas, vai te sufocar. Ele é um perfume de poucas borrifadas. Dessa versão aqui do Rick Pit. Porque ele tá, pra mim, ele está bem mais forte de presença, assim, de peso, de aquele cheiro. Ele tá bem mais forte que o original, tá? Então, quem conhece o Cacille de Parfum de Marly, que é essa fragrância de nicho, vai saber do que eu tô falando. O Cacille, ele tá bem mais leve nas notas. Aqui, a Nuancielo pesou mesmo. As marcas de inspirados, eles dêem uma pesada ali nas notas, que é pra fixar melhor. Porque eles já entenderam que nós gostamos de fixação eterna. Eu amo. Eu amo demais. Brasil, então, o Rick Pit, ele tá o cheirinho do Cacille a nível hard. Ele tá bem mais presente. Se você passar o Cacille, quem conhece o Cacille original e passar... Eu já tive o Decam, tá, gente? Há uns dois anos atrás. Mas o meu Decam acabou, eu não comprei o frasco e nem recoloquei o Decam. Mas eu me lembro muito bem do cheiro e que ele fixava por volta de umas seis horas, sete horas. Essa era a fixação do Cacille do original, lá de Parfum de Marly, na minha pele. Esse aqui, ele passa, é de um dia pro outro, real, oficial. E o cheiro do damasco e do pêssego é o cérebro, é o coração. Cérebro, não. É o coração dessa fragrância. Você vai sentir muito essas duas notas. O lado frutado dele dá vontade, principalmente na hora que ele assenta. Ó, dá vontade... Gente, eu queimei meu braço aqui, ó. Eu nunca cozinho, né? Eu sei cozinhar. Sei cozinhar, de verdade, tá? Eu faço comidas deliciosas. E é de verdade, pode me tirar, não. Mas fazia muito tempo que eu não cozinhava nada. Aí eu fui fazer um prato aqui que eu ia receber um casal, um casal de amigos na minha casa. E eu me queimei, eu dou uma olhada. Tá queimando o meu braço, meu Deus do céu. Acho que é falta de... É falta mesmo de estar ali na cozinha direto. Cabei me queimando. Mas voltando aqui. Um cheiro frutado, suculento. E eu sinto essas duas frutas amarelas, que é o pêssego e damasco, junto com a rosa. Aqui tem rosa búlgara. O jasmin, ele ficou em segundo plano. O que aparece mesmo são as rosas. Essa rosa búlgara junto com o damasco e do pêssego. Gente, que delícia. Ele tem baunilha. Ele não é extremamente doce. Mas ele tem doçor, sim. Eu sinto doçor nele. Ele tem baunilha, ele tem fava tonka. E ele fecha. Aí, pra fechar, ele fecha com uma das madeiras mais lindas que tem pra perfumaria feminina, que é o sândalo. Que é essa madeira bem acabada, essa madeira cremosa, essa madeira gostosa. Que não traz aquele cheiro de amadeirado masculino. O sândalo e o cachimir, gente, são madeiras que combinam perfeitamente. Com os perfumes femininos, tá bom? Eu não gosto de usar aqueles perfumes que tem o cedro muito em evidente. Que fica muito forte. Meio que desanda na minha pele. E aqui não é o caso. Esse perfume, ele chega a ser leitoso, gente. Ele chega a ser leitoso. Por conta desse pêssego bem maduro que tem. Ele tem uma saída azedinha. Ele tem uma saída azedinha que vem da groselha preta, da mandarina. Mas o corpo dele, a maior parte do tempo, que é o dry down, a secagem do perfume que vai ficar na sua pele, ele vai trazer esse cheiro do pêssego do damasco, junto com a rosa e com esse leitoso. Ele vai ficando cremoso. Cada vez que passa, cada hora que passa esse perfume na sua pele, mais leitoso ele vai ficando. Eu amo essa fragrância, mas aqui pra minha região não é uma fragrância que eu use durante o dia. Eu acho que essa fragrância é um frutado requintado, um frutado adulto que foi feito pra noites. Ele não é um frutado qualquer, gente. Não é porque ele foi inspirado em um parfum de Marli. Os perfumes de parfum de Marli não são perfumes qualquer, tá bom? Então, assim, ele não é aquele frutado simples, ele tem uma complexidade, ele tem robustez. Esse lado frutado dele é bem presente. Se você passar muitas borrifadas e for usar, por exemplo, durante o dia e passar muitas borrifadas, pode até te incomodar. Então, ele é um perfume, você pode até usar ele durante o dia, mas três borrifadas serão o suficiente pra te deixar muito perfumada, tá? E ele é um perfume cremoso, leitoso, com predominância do pêssego e damasco. Tem jasmin? Tem floralidade branca? Tem. Só que as rosas, elas aparecem mais. A floralidade que vem das rosas, elas se sobressaem mais. Ele não é extremamente doce, mas ele tem um leve doçor, sabe? Imagina você vestida pra um coquetel. E esse coquetel, você precisa ir um pouco mais formal. Ai, gente, vocês gostaram da minha camisa verde? Eu tô começando a gostar de verde, eu não gostava desse verde aqui. Esse verde aqui, eu emendo tudo, né? Gente, esse verde não combinava comigo, que é um verde mais bandeira, não combinava. Mas de um tempo pra cá, parece que eu vejo ali diferente. Isso aqui é uma camisa, eu não achei. Deixa eu voltar aqui, pai amado, como que eu sou aleatória. O que eu tava falando, hein, gente? Mas ele é um perfume... Ah, me lembrei, porque eu tava falando de roupa. Imagina você vestida com um vestido fino, só que... Que tenha versatilidade. Não aquele vestido de festa, de paetê, não. Um vestido de um tecido nobre, só que você está pronta pra ir pra um coquetel, que é no finalzinho da tarde, vai entrar pela noite. Então, você tá com um vestido de um tecido nobre, mas ele é fluído. Ele tem aquela versatilidade de você estar no finalzinho da tarde, entrando pela noite. Sabe assim, aquela coisa? Tô bem arrumada, mas ainda tô versátil. Esse perfume, ele casa perfeitamente com esse momento. Você pronta pra um coquetel de um lançamento, de uma grande empresa, de um produto bem famoso. Aí a marca fez o coquetel e te convidou. Aí ela te convidou. Você é convidada VIP dessa marca. Aí você chega, que perfume que eu vou usar? Então, vai ser o finalzinho, vai ser 5 horas da tarde esse coquetel. E vai durar até a festa acabar. 10 horas, 11 horas e meia-noite. Vai durar muito. Vai ter muitas gente famosas. E você foi convidada, querida. Você pensa que você foi convidada. E que perfume que eu vou passar? O Cacilha é um perfume perfeito pra esse momento. Ele tem a versatilidade dele, mas ele pende pra noite. Ele vai puxando você pra um ambiente um pouco mais requintado. Então, assim, uns 10% de versatilidade e uns 90% de formalidade, de chiqueza, de elegância. É isso aqui, gente. Eu gosto de ilustrar, porque às vezes você não conhece a fragrância. E eu trazendo uma ilustração assim, você consegue compreender o que eu estou querendo passar. Porque a tecnologia ainda não está tão avançada a ponto de eu passar que você sente o cheiro aí. Ai, gente, se você gosta de pêssego e damasco, se joga, tá? Pode se jogar. E não é, não chega a ser um licor de pêssego e damasco, mas o damasco, ele está cremoso aqui. É uma fragrância que sai viva pela groselha preta, mandarina, e vai ficando mais quente, um pouco mais ambarada, conforme o tempo vai passando. É uma fragrância que ela está, o lado frutado dela está bem aparente, e ela está fixando bem mais do que o original. Eu não estou falando que está melhor que o original, tá, gente? Estou falando que ele está fixando e está mesmo. Muito mais do que o original, a fixação e a projeção. Então, assim, ó, passou oito borrifadas durante a noite? Nem precisa, mas vamos supor que você passou oito borrifadas. Ele vai passar de doze horas de fixação. Foi assim que ele se comportou na minha pele. Na roupa, só sai quando lava, tá? E a projeção, umas duas horas, depois ele mais que te envelopa, mas as pessoas continuam sentindo. Esse é o Rick Pit, esse perfume suculento, que é o lançamento da Nuanciello. No primeiro comentário fixado vai ficar o link. Temos cupom de desconto para qualquer fragrância que você for adquirir lá dentro da Nuanciello. Vai ficar tudo no primeiro comentário fixado. É só você clicar, você vai direto para o site, navega lá. Eu tenho praticamente todos os perfumes femininos dessa marca. É referência, gente. É uma marca referência no Brasil de perfumes inspirados. Uma das primeiras pioneiras aí que entrega alta performance e alta qualidade de matéria-prima. Isso é inegável, tá? Já conheceu o Rick Pit? Deixa aí nos comentários que você pode estar ajudando outras pessoas também. É um perfume espetacular. É um perfume frutado espetacular. Rick Pit da Nuanciello. 100ml ou de parfum. Então, te parabéns. Mais uma vez aí. O batom que eu estou usando é de Dona Eudora com Nina Secrets. É um lançamento, gente. É a coisa mais linda a embalagem desse batom. É o lançamento agora para o Dia das Mães, né? De 2024. Vem até com anel, gente. Isso aqui é um anel. Isso aqui, ó, é um anel. Um anel. Então, esse é o batom lançamento da Nina Secrets. Ele é cremoso. Ele é bem cremoso. E aqui você tira, ó. Ele é um anel, gente. Ó. Ele vem com um anelzinho. Tá vendo? Ele vem com um anel. Achei o máximo. Mas eu não vou usar o anel, não. Vou deixar aqui porque aqui ele tá muito lindo. Gente, Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye. Tchau, tchau.